A gente traz agora os últimos números do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil. Dos mais de 3 milhões de casos confirmados até o momento, 2.118.000 já estão recuperados, segundo o Ministério. Até agora, o país registrou 101.049 mortes pela doença. E para conter o avanço do novo coronavírus, o governo federal anuncia hoje a ampliação da capacidade de processamento de testes moleculares para a Covid-19. O repórter Maurício de Almeida está na sede da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, e traz ao vivo agora para a gente os detalhes. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui na sede da Fiocruz, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, vai participar da cerimônia que marca o início das operações da unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19. Essa unidade vai ampliar a realização de testes para identificar o coronavírus em todo o Brasil. Com plataformas automatizadas, a unidade pode processar até 15 mil testes moleculares por dia. O teste molecular é aquele mais complexo e também mais eficaz para identificar a presença do coronavírus. Ele analisa a presença de material genético da Covid-19 no organismo do paciente. A coleta é realizada com um cotonete que retira material do nariz e também da garganta. Ainda hoje, aqui na Fiocruz, o ministro vai visitar o laboratório de vírus e sarampo e também vai visitar o INCQS, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Na parte da tarde, ele participa de uma reunião virtual com a diretoria da Fiocruz e com representantes do TCU. Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Eu espero.